Olá, hoje eu vim aqui mostrar para você a decoração desse bolo Moana. Vamos lá? E começando, eu estou... Primeiro eu passei uma camada do chantilly para estar selando o bolo e não estar soltando os farelos. E agora eu vou estar passando o meu chantilly que está tingido com algumas gotinhas de corante amarelo. Eu estou usando a Siberi. Passando o chantilly e é isso. Acompanhe o vídeo. Agora eu acabei de passar uma espátula de textura. Estou ajeitando em cima para deixar retinho. Não vou deixar muito trabalho, muito lisinho, porque eu vou estar passando um pincelzinho e eu vou colocar uma farofinha de amendoim por cima. Então, não precisa deixar tão liso. Agora eu estou passando o pincel, como eu falei para vocês, fazendo essa textura em cima e é isso. Vou agora colocar também, borrifando o meu glitter amarelinho, né? Para dar um contraste na cor e dar um brilhozinho e já já coloquei. Ai, meninas! Eu tinha dado o play, né? Parei o vídeo um pouco, só que aí eu esqueci de apertar o play. E quando eu percebi, eu já tinha feito três carreirinhas do babadinho azul. Mas aí dá para entender, porque ficou, né? Esse... Faltando umas três carreirinhas. Estou usando o bico 127 da Wilton. E é isso. Eu vou terminar e vocês vão ver como que fica. Faltando uma farinhazinha de amendoim, ó. Em cima, ó. Vou fazer, simular a areia. Estou colocando umas pérolazinhas agora e vou fazer também umas ostrazinhas de chocolate para fazer a decoração. E vou estar colocando também o topper. Estou colocando também o topper. E é isso, meninas. É assim ficou minha decoração, né? Ficou meu bolo. E deixa aqui seu curtir, seu comentário, alguma dúvida. Que eu estarei respondendo para vocês. E... E aí E aí Obrigado.